Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questiones, tudo bem, pessoal? Espero que bem. E o vídeo de hoje é mais uma informação lá dos Estados Unidos, que é algo que tá muito estranho, que tem levantado muitas questões do povo americano sobre o que exatamente está acontecendo. Bom, mais um trem escarrilhou. No vídeo de hoje vamos relembrar o de ontem, que eu falei sobre um trem com uma carga tóxica que acabou descarrilhando lá nos Estados Unidos. Tá contaminando uma área gigantesca. Contaminou o rio Ohio, informação atualizada, onde peixes estão morrendo e mais de 30 milhões de pessoas sendo afetadas porque, de certa forma ali, 5 milhões de pessoas recebem água potável daquele rio, só que ele também abastece empresas, indústrias. Então, ao todo ali, cerca de 30 milhões de pessoas sendo afetadas, de certa forma, pela contaminação do rio. E tem um detalhe. Um filme foi gravado também ali, recentemente, simulando essa situação. Bom, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, pessoal. Estamos perto de chegar a um milhão de amigos. Então, você que tá me assistindo e não é inscrito, por favor, se inscreva. A todos aí, compartilhe o vídeo. O nosso WhatsApp voltou. Renato, eu quero fazer parte do seu grupo do WhatsApp. Pessoal, lá eu não fico interferindo, não, tá? É pra vocês compartilharem informação, fazer amizade. Quando tem problema lá, vem uns infiltrados, encher lá, aí o pessoal me chama, a gente resolve. Mas é pra vocês ficarem livres. Tem um link aqui na descrição. Quando encher esse grupo, eu coloco o link do outro. Combinado? Então, entra aí também no WhatsApp do Renato na descrição. Vamos lá, então, gente? Olha só, meus caros amigos, no meu Instagram você vai encontrar alguns vídeos. Inclusive, tem esse vídeo aqui que eu gravei no mercado, mostrando o preço da picanha. Depois vai lá, dá um comente aí. Meu Instagram é RenatoQuestione-se. Tudo junto, tá bom? Tô com essa foto aqui, a mesma do canal. Dá uma olhada. Mas eu publiquei esse vídeo aqui, que mostra ali a explosão do trem. Na verdade, a queima do combustível. Por que que aconteceu? Vamos recapitular aqui, então, o vídeo de ontem, né? Lá em Ohio, né? Aconteceu isso. Um trem com 50 vagões. Essas nuvens aí são nuvens tóxicas, geradas pela queima da carga tóxica do produto químico que ali estava. Esse produto químico, olha lá. Olha essa cena, gente. Que bizarro, né? Parece que uma bomba explodiu ali, né? Olha do alto. Então, o que que acontece? Quando queimaram esta... Foi autorizado queimar isso, tá? Queimaram porque estava ali vazando, vazando, vazando. Aí as autoridades pensaram, não, vamos ter que queimar. Queimou. Aí teve que evacuar ali toda aquela região de Palestina, né? Que se chama ali em Ohio. Evacuou, olha lá. Aí aquelas nuvens tóxicas subiram todas. Gerou uma chuva ácida. Contaminou os rios. Contaminou a terra. Se espalhou por tudo quanto é lugar. Muitos pets, né? Morreram. Galinhas. O povo tinha criação de galinhas que estão morrendo. Tá um caos ali em muitos locais. As autoridades estão dizendo que não. Em breve vocês já vão poder voltar pra casa e tal. E não vai ter problema aí, não. Há 10 milhas lá de distância. Olha como que estava o céu. Tudo contaminado, né? Então veja. Aconteceu isso daqui. Agora, tá lá no meu Instagram esse vídeo. Isso daqui, pessoal, é de ontem. Vamos traduzir aqui, ó. Um trem descarrilou na área de Houston, lá no Texas. As autoridades relatam que o trem transportava materiais perigosos. O que levou a Union Pacific a monitorar a qualidade do ar no local do acidente, de acordo com o departamento de polícia de Esplendora. Então, mais um trem com carregamento de produtos e materiais perigosos, ele descarrilhou. Você deve estar que nem eu, tipo, com a cara assim, né? Mas o que que tá acontecendo? Como assim? Logo, o cidadão americano, ele voltou ali a lembrar o seguinte. Falou, peraí. O ano passado, principalmente, várias e várias empresas de processamento de alimento queimaram. Suscetivamente. Foram muitas. Eu lembro uma última contagem aí. Tinha muitas, realmente, empresas que pegaram fogo do nada. Fora outras situações que aconteceram. As pessoas começaram a se perguntar. Será que tá ocorrendo alguma sabotagem? Algum, 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 alguns criminosos estão fazendo isso. O que que tá acontecendo? Acidente na área de Houston, né? Diz que foi com um caminhão. Entre caminhão e o trem da Union Pacific, matou o motorista. Descarrilhou mais de 20 vagões, né? A carga do trem incluía alguns materiais perigosos, levando a Union Pacific a monitorar a qualidade do ar no local do acidente, de acordo com o departamento de polícia de Esplendora. Então, por isso que as pessoas levantaram essa questão. Poxa, mas um acidente agora? O que que tá acontecendo? Porque já acabou de ganhar a mídia. Porque tava, o assunto de Ohio tava assim, ó. Ofuscado. Aí veio os negócios de OVNI, OVNI pra lá, OVNI pra cá, pra lá. E o povo falou, opa, tão desviando a atenção. E aí pegaram e fortaleceram a atenção nisso, né? O motorista acabou falecendo do caminhão ali, que estava nesta área, que entrou no acidente. O acidente entre o caminhão de 18 rodas e o trem da Union Pacific ocorreu pouco antes das 7h30, de segunda-feira, ao longo da Interestadual 69, perto de sua interseção com as estradas Fostoria e Midline, entre as cidades de Esplendora e Cleveland. Então, e aí segue, né? Então eles estão monitorando a qualidade do ar pra ver se vazou, se não vazou, como que tá a situação. Mas é muito estranho, né? Aqui mais imagens, né? Mostrando a situação. Aqui, pessoal, voltando à questão do Ohio, então, vocês viram que mais um descarrilhou. Agora, voltando à questão do Ohio aqui. Aqui tem um mapa, né? Mostrando, ó, o efeito do negócio, né? Olha, toda essa parte vermelha aqui, ó, está pegando, né? Gigante. Então você vê que o Rio Ohio, ele fala que serve a 10% da população dos Estados Unidos. Foi reportado que ele foi contaminado por esses produtos químicos que saíram do trem ali em Ohio, na Palestina. O Rio, ele abastece água potável para cerca de 5 milhões de pessoas e também adicional para as indústrias, que chega até lá, do caminho até a Virgínia, afetando cerca de 30 milhões de pessoas que vivem ao longo do rio Ohio. Realmente, é uma tragédia gigantesca a que está em curso nos Estados Unidos, envolvendo essa questão. Estão entendendo, gente? Então você vê que o pessoal tem mostrado, né, essa situação, né, olha lá, o rio, né? Eles têm mostrado isso e muitos peixes, olha lá, eles mostram lá, estão simplesmente morrendo, né? Então, o que demonstra que a água está bem contaminada. Mas não só a água, né? Esse rapaz está mostrando ali, ele fez o vídeo, olha lá, que está vindo lá, né, olha lá, toda essa contaminação descendo pelo rio, olha lá, e os peixes aparecendo mortos, né? Então, muito, muito terrível a situação, realmente. Olha lá, mais ali. Bom, o que acontece? Acontece também, ó, essas galinhas, todas as galinhas da mulher, aqui, que ela cria, né, morreram. O que demonstra que o ar está contaminado, né? Veja só. Mulher encontra todas as suas galinhas mortas, a 10 milhas da Palestina, em Ohio. Após a grande liberação mortal de toxinas, as galinhas começaram a ficar, como a gente fala, né, moles, né, ali ficou, tipo, né, cabisbaixas, sentindo as coisas e acabaram morrendo. Então, né, se eles podem fazer isso com as galinhas em uma noite, imagine o que fará conosco daqui a 20 anos. Então, as pessoas, a falta de informação está preocupando muitas pessoas. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente quais serão os efeitos disso a curto, médio e longo prazo para essas pessoas, né? Então, você vê que pode causar vários tipos de doenças também nas pessoas. Então, o pessoal está chamando de Ohio, Chernobyl, Chernobyl 2.0. Porque toda uma área, né, está sendo grande, quilômetros e quilômetros e quilômetros, né, atingindo ali e causando esses problemas. E ninguém sabe o que vai acontecer com a saúde das pessoas. Essas nuvens aqui, gente, nuvens tóxicas, cara. Isso daqui foi terrível, olha isso, né. O cara fala aqui, isso não são nuvens. Isso é um desastre ecológico. Aí a pergunta que fica. Enquanto isso, nós tivemos o desgoverno daqui indo lá para encontrar o Biden, né, para falar da Amazônia. Não precisamos da Amazônia para salvar o planeta, enquanto em Ohio está causando um desastre que está contaminando tanto. Cadê a Greta? Cadê o Biden? Cadê esse povo que tanto grita, né? Ai, as mudanças do clima. Ai, porque precisamos salvar a árvore. Olha o que está acontecendo ali, no quintal deles. E a grande mídia por lá, estava, ó. Agora estão começando a falar, porque o povo começou, ó. Se não fosse as redes sociais, isso aí ia ficar pianinho. Não, pá, né, esconde. Tá certo, gente? Então, esse é um dos maiores desastres que aconteceu nos Estados Unidos. É chamado o Chernobyl, tá? Chernobyl 2.0. Toda uma área contaminada. Gigantesca. O rio contaminado. Animais estão falecendo. Ninguém sabe o impacto na saúde dos moradores por lá. E pra gente finalizar, tem também, né, os congressistas lá estão falando, se manifestando, né, ó. As consequências devastadoras do descarrilhamento e explosão de um trem tóxico na Palestina Oriental, em Ohio, estão apenas começando. Produtos químicos mortais estão se espalhando por todo o ar, água, subterrânea e rios como o rio Ohio. E não acho que a culpa pode ser colocada em uma pessoa ou causa nefasta. Eu acho que isso é uma tragédia que aconteceu porque somos uma nação em ruínas, com muitas razões pelas quais estamos desmoronando. É muito triste que é para as pessoas inocentes afetadas por essa terrível situação que será afetada nos próximos anos. Então, ou seja, isto vai, né, se arrastar, ó. Descarrilamentos de trem acontecem com mais frequências do que imaginamos, com uma média de cerca de 1.700 por ano e baixas, né. Há muitas razões pelas quais os trens escarrilham. Ela vem em toda uma explicação aqui e ela faz uma analogia da queda dos Estados Unidos pra estar tudo isso acontecendo. Porque os Estados Unidos, pessoal, eles estão sendo realmente, assim, em vários sentidos implodidos de dentro pra fora, né. Infelizmente. Agora, na Netflix você pode assistir o filme chamado White Noise. Por quê? Renato, eu vou assistir esse filme. Presta atenção. Usuários da mídia social estão falando sobre um filme da Netflix chamado White Noise. Estrelando o Adam Driver, né. E o que que aconteceu? Escarrilhou um trem por lá de uma forma catastrófica. No filme. É um filme que se baseia na década de 80. Que mostra um professor universitário e sua família forçados a evacuar da sua casa depois que um descarrilhamento de trem nas proximidades provoca um evento radioativo no ar. Olha. Partes do filme que estreou em agosto passado foram filmadas perto da Palestina Oriental. O local onde 50 vagões descarrilaram há 10 dias expelindo produtos químicos tóxicos. Com cidadãos da cidade aparecendo incrivelmente no filme como figurantes. Então esse filme White Noise, você pode assistir na Netflix, foi lançado aí recentemente. E aqui você pode ver que o pessoal, moradores ali da região, ajudaram como figurantes nesse filme. E agora, de repente, o filme se torna realidade. Olha só a que ponto chegamos, né gente? Então eu sempre falo sobre, eu falo bastante sobre filmes. Filmes normalmente trazem situações que vão acontecer. Isto é uma triste coincidência. E que levantou as questões aí no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos. Os americanos estão olhando e falando, pô, os caras previram isso? O que que tá acontecendo? E agora, uma das maiores tragédias que aconteceram agora nos Estados Unidos da América. Infelizmente. Que Deus dê sabedoria pra que possam resolver essa situação o mais rápido possível. Mas é inevitável, né? São inevitáveis as consequências, no plural. Porque está contaminando o quê? Solo, rio, lençol freático, animais, né? Cara, é inimaginável. O ar está se espalhando por uma grande região. Qual a consequência na saúde das pessoas? Essa é a maior pergunta que tem. Vamos ver se teremos essa resposta. Se o povo de Ohio vai ter essa resposta. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações que é muito importante. E o recadinho aqui final, pessoal. Eu já falei aqui algumas vezes. Para as nossas amigas que desejam comprar aquele biquíni lindo, gente. Sabe aquele biquíni lindo? Quer ir pra praia, aproveitar um calorzinho aí. Quer ir pra uma piscina, né? Ou você, meu amigo que tá assistindo, quer comprar de presente pra sua esposa, pra sua filha, pra sua mamãe, pra sua irmã. Entra no link aqui na descrição. E faça a compra do seu biquíni aí. Combinado? Aqui temos várias parcerias. E essa daqui, você com certeza vai ser muito bem atendido e vai receber um produto de qualidade. Com biquínis únicos e lindos, hein, gente? Esses biquínis você não acha em nenhum outro lugar. Só aqui na loja Atol Biquíni. Combinado? Então, um recado dado aí pras nossas amigas do Questônia. Eu sei que você vai acessar. Eu sei. Vou deixar o link na descrição. Fechou? Gente, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.